Música Teu valor perfeito Sempre esteve Recusado em ti Seu passado Teu vale Acharei como Tem teu amor Pois eu sei E eu amei Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços Em teus braços Em teus braços é o meu descanso 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 Em teus braços é o meu descanso